Novas tecnologias surgiram para aumentar o nosso arsenal de tratamento no glaucoma. Então, nós temos hoje os tratamentos ambulatoriais a laser para baixar pressão e temos também novas modalidades cirúrgicas menos invasivas para o tratamento do glaucoma. O procedimento SLT é um tratamento ambulatorial realizado de forma rápida, segura e previsível, de uma forma que nós conseguimos baixar a pressão intracular e muitas vezes diminuir o uso de uma ou duas drogas dependendo da resposta de cada paciente. O laser SLT é realizado em um consultório, o paciente vai sentar num aparelho parecido com esse que nós temos aqui, vamos colocar uma lente no seu olho e o olho vai ser anestesiado com colírio anestésico e o laser será aplicado na malha trabecular, que é onde é o sistema de drenagem do líquido interno do olho. Os benefícios do laser SLT é que você vai ter a possibilidade de talvez diminuir uma ou duas drogas no seu tratamento diário, drogas que te trazem um olho vermelho, um olho irritado, um olho seco e que ao longo do tempo podem perder efeito. O outro benefício do SLT é que ele é um procedimento rápido, ambulatorial e que dá uma resposta de forma rápida, sem muita agressividade no seu olho. Entrando na segunda parte de novas tecnologias para o tratamento do glaucoma, entram as MIGs. As MIGs são um grupo de cirurgias microinvasivas para tratamento do glaucoma, cirúrgicas do glaucoma, né? Então, dentre essas MIGs, a gente pode destacar em especial três, que é o KDB ou Carhook Dual Blade. Temos também o GAT ou o Eye Stent. O Eye Stent, para vocês terem uma ideia, hoje é o menor dispositivo médico implantado no corpo humano. Este grupo de cirurgias, ele traz um novo arsenal de opção de tratamento para pacientes que muitas vezes, antigamente, teriam ido para uma cirurgia mais agressiva, como a trabeculectomia, ou ficariam usando colírios por muito tempo. Então, é uma cirurgia na qual normalmente fazemos quando o paciente já será operado, uma cirurgia de catarato, o olho dele já vai ser aberto. Então, nós, com uma lente de visão tridimensional, nós conseguimos avaliar essa malha trabecular do paciente e ou implantar um stent de bypass, ou nós podemos tirar uma parte do trabeculado dele com o Carhook, ou tirar até limpar, abrir todo o trabeculado com o GAT. Quais os benefícios dessas cirurgias? Então, essas cirurgias são cirurgias minimamente invasivas, no qual muitas vezes a gente não faz nem ponto no olho do paciente. Cirurgias onde a recuperação visual e a recuperação inflamatória do pós-operatório é maravilhosa, muito melhor do que uma cirurgia tradicional de glaucoma, como a trabeculectomia. Nós temos uma boa previsibilidade do quanto que essa pressão vai baixar, dependendo de qual das três técnicas iremos usar, e isso traz um ganho muito grande de qualidade de vida no pós-operatório para o paciente, diminuindo o uso de drogas, diminuindo vindas seriadas ao consultório oftalmológico, que ajuda bastante. E todas essas novas tecnologias têm a sua particularidade. Cada paciente, no seu caso em específico, vai se beneficiar de uma ou de outra. Elas não são tecnologias que servem para todos os pacientes. Então, se você tem glaucoma, se você se interessou por saber mais, por pensar que talvez você possa se beneficiar com alguma dessas novidades, eu sugiro que você consulte com o seu especialista em glaucoma e que juntos vocês possam definir qual é a melhor opção de tratamento para você.